Primeiro, o Dust assiste live na concorrência. Segundo, ele fica... Ah não, vem cá, manda o gameplay. Aí daqui a pouco ele tá fazendo Dust Halise. Daqui a pouco ele tá fazendo Dust Halise. Quando eu menos esperar. É, cara. Nossa, eu esqueci de analisar a conta do cara, velho. Tinha a conta pra... O moleque mandou 50. Ele mandou 50 contas e eu esqueci, velho. Tinha a conta pra analisar. Vou analisar depois essa partida aqui, tá, meu nobre? Como é que você se sente que você esqueceu uns 50 quilos? Porra, mano. 50 é muito forte, cara. Não, mas não é análise. Não é análise dele. Ele não pediu análise. Foi um cara que mandou antes dele. Entendeu? Ele foi pro Red, né? O VAMUG. Ele começou no Blue. Então eu vou, eu vou, eu vou. Será que dá tempo? Ainda bem que eu tava no bot, velho. Se não, a Larinha tinha morrido. O Brody gastou Flash, velho. Ficou bravo, a ver se... Adoro quantos caras gastam caçado no Fred. Pregou Red? Claro, eu fiquei de olho aqui. Eu vi ele gastando no caçado. É só a Cal. O Brody vai de. Eita, Rick. O que que acontecendo aí, meu nome? É, fui moleque. Fui moleque aqui, mas deu pra... Deu pra sair, deu pra sair. Me ajuda a limpar aqui rapidinho. Cafré tá junto. Deixa o Márcio lá. Deixa eu pegar meu nível 4 pra conseguir botar. Deixa eu te mostrar como é que se mata de verdade. Valeu pelo 5 aí, meu nobre. Muto Ragnar. Turtle. O Rafa tá sem vida, né? É, o Balmão de Abix sana junto. Chato. Cai, Muto Ragnar. Ragnar acabou de chegar na live, pô. Ah, vou nem subir não. Ele acabou a briga. Vou ajudar a Lailinha. O problema é garantir que o Brody não vai roubar... Todo negócio aqui. Ele vai se matar pra torre. Ah, deixa eu pegar aqui. Ah, velho. A Lailinha... Ah, não, velho. Não ajuda a Lailinha não, velho. Se fosse você, não ajudava a Lailinha não. A Lailinha tinha que dar um alto ataque no Brody e ele morria, velho. Não vou desistir, porque não... Não vou desistir, porque não... Não vou desistir, porque não vou desistir. Não vou desistir, porque não vou desistir. Inteligente isso é demais. Cala a avó, que pega o dinheiro. Lucas Pereira mandou o cifrão 1.01. Vou mutar o Ragnar sem boneco. O que a... A Lailinha não tem de dano. Porra, eu não deixei o Lucas mutar. Tá bom. Ela ganha só um flash, pelo menos. Ou eu tá ela, que só desceu, né? Vai tomar no cu, Lucas. Tu fica trocando de nick toda season. Toda season nada. Ele troca toda semana. Eu vou fazer o... Foi a Lailinha que pegou minha barata? Eu vou fazer o próximo lane dela. Eu não sei se foi, eu não ouvi. Nossa, a Vexana cancelou, velho. Pela voz, eu não consegui botar dinheiro. O MCM mandou 50 reais. Caralho, maluco! Que isso, velho! Oxi, meu amor! Meu Deus! Mais um? Caralho, maluco! Que isso, velho! Vira o tiro, sai do centro! Vira o tiro, sai do centro. Caralho, maluco! Muito obrigado, cara! Mandou 100 de uma vez, mano! Como é que eu analiso a conta, mano? Fiquei desconcentrado, mano! Fiquei desconcentrado, velho! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara! Fiquei desconcentrado! Não tem nem jeito, mano! Caralho, maluco! Muito obrigado, velho! Nossa, mano! Pior que eu... MCM, se esse cara literalmente tem o nick de MCM, eu acho que eu já vi ele no chat já, mano! Eu tô descendo, tá? O Brody já ultou, mas... O Brody já ultou, mas eu tive que botar as duas vezes, velho! Acho que eu vou... Fazer o head primeiro. Caralho, mano! Ó, Ragnar, não adianta você ficar criando conta, cara! Porque se você tá mutado, você vai ter que ficar mutado! Se você aparecer no chat, você vai ser mutado de novo! Obrigado! Deus te velho, aguardo! O cara pegou até a minha foto, velho! Meu Deus! É! Foi naquele tempo lá, se tá... Covado! Ah, lá ela pegou! Larinha, guerreira! E o Mark tá apanhando ali pra frente. Não, ele tá 3-1. Vai embora, hein, cuidado! É, FI... Bexena tá muito chata, velho! Já me deu um ult ali. Boa! Já que ela tá mesmo. Nossa senhora, a Lali não dá dano no Brody, velho! Meu Deus! Ai, ai... Porra, velho! Acerta o pulo, ult, petrificar... Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí, que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível. E eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E, por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você, que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajuda financeiramente. Beleza? Então, continue com o vídeo. Zambis! Muito bom, cara. Mataram um brinde. O Marte teve que vir lá do top pra matar o morro hoje. Ainda mora, né? Tem que terminar de fechar a Glide. Já tem muito de trevas a pessoa se acertar. Eu tô esperando voltar. Aí, acabou. Salve, Matheus. Acabou. Quase ele não é o mais importante do primeiro pick. Na verdade, o mais importante é você ter... São os heróis específicos. Tipo, Lunox é Coringa. Guinevere é Coringa. Tipo, tu pode pegar em qualquer hora, né? Tem que pegar os heróis que são Coringa. Martes. Não tem counter, né? Mano, o Brody tá com a Angela no cu o tempo inteiro, velho. Que cara insuportável. Ela foi pra Angela, tá bom, mas nossa. Merda. Só sai, Gabriela. Não é muitas lanes, porque, tipo assim, se você pega um XP. Só se for um XP muito forte, por exemplo. Um Arlott. O Arlott não vai ter counter. Apesar de que, assim, tem herói que troca na lane contra ele, tipo o Darth. O Darth não dá pra pegar. O ideal é que você pegue um herói que ganha a lane do outro, tá ligado? Então, geralmente, você pega um boneco que não é counterado por nada no início. Entendeu? Porque, por exemplo, se o cara pega um... Uma... Se o cara pega uma 1-1-1. De first, se você pega 1-1, tá muito forte. Não é um bom exemplo. Se o cara pega um Cloud, de first. Você pode pegar... Porra, Angela, não para de ultar no Brody, velho. Você pode pegar uma Irithel, um Brody. Que é um boneco ali que vai aguentar o early game. Nossa, velho, o Brody tá insuportável. Aí a XP é a mesma coisa, tá ligado? Ah, o cara pega um Lapo. Você pode meter um Khalid. Ganhar dele na lane. Então, assim, velho, é... Ganhar a side é muito importante. Eu não pegaria nem o XP, nem o Gold. Se você não tiver convicção total de que você for pegar ele lá. Então, os únicos heróis que pegam no early é os metabans. E os heróis que não tem counter nenhum. Heróis sem counter é bom pegar. Gente, deixaram chegar pra mim pra catar. É. Porra, o frasco do Asis desgraçado, hein? Ela tava te purificada, velho. Até não te purificar, eu vou te purificar na hora. Tem trevas, Dust. Tem trevas, Dust. Deixa eu te trevas aqui, Dust. Eu levo mesmo. Eu não tenho o Smite, Dust. Tá bom? Mas o Balmão está ali embaixo. O Brody, o Brody. Boa. Nossa, ele saiu. Eu ia pular, mas eu pensei. Porra, ele vai ter ideia. A Ruby é o herói que não tem counter, por exemplo. Não tem nada que a counter é a Ruby. O que counter é a Ruby são coisas genéricas. Tipo, carry e Lunox. E olha ele lá também. Porque a Lunox não pode ficar lá moscando. Senão, se tomar controle, a Ruby acaba com ela. A Ruby é um pique coringa, assim. A Lailinha sabe deixar a lane quieta, velho. Meu Deus. Poxa, o Brody aqui, porra. Poxa, o cara tá com medo da Frey. Não tem deno ele, não. Nossa, vou morrer? Acho que sim. Nossa. Olha lá a Lailinha, posicionamento. É. Achei que ia ter mais follow ali. Eu tava só. Mas até que deu bom. Se a gente for pegar todas as T2, esse Lord é um fraquinho, velho. A gente quase levou o T3 do bot. Quem altera o Darf early game? Ninguém. Por isso que tu pode pegar ele. O Darf não tem um counter, óbvio. Não que seja meta, pelo menos no meta atual. É, aí eu consigo jogar contra um Darf que é burro. É só começar a ficar dois nível 1. Não tem ninguém que vence você, não. É, levando em consideração. Levando em consideração que estamos falando de pessoas que vão saber jogar no limite do herói. Que é raro, mas enfim. Tem que ser essa situação. No meta atual, o Terizla apanha, o Arlote apanha, o Kalid, Lapo, o Dragão apanha. Tudo apanha pra Dai, velho. É, então. Ah, é claro que o Blood. Eu tô afim de pular lá, velho. Só que o Rato tá sem um, né? Vai dar pra ir. Tá lá, vó que pega o dinheiro. Chiquinho virou patrocinador. Valeu pelo patrocinador, meu pobre. Ah, é, só vários. Só vários. Tá lá, vó que pega o dinheiro. Gato comunista virou patrocinador. Ganhamos? Oh, foi suave até, velho. Nove horas em ponto, fi. Não tem jeito. Tem que analisar a conta do cara e eu vou fechar a live. Eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje, velho. A meta tá atualizada? Tá, né? Oh, muito obrigado, Daydush. Rafa, a gente perdeu hoje? Não, né? Nossa, que delícia, cara. Que dia delicioso. Malu, que dia delicioso hoje. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em também.